É isso aí galera, vamos lá. Mais uma live para a nossa conta live número 64. Sejam todos muito bem-vindos, vamos que vamos, 8h26, começando mais uma. Bora, vamos falar hoje dos nossos fundos imobiliários mais uma vez. E hoje a gente tem a definição da nova taxa de juros, já se fala em manutenção. E aí, se a gente mantiver de fato a taxa de juros a 10,50, vamos ver qual vai ser o impacto disso nos fundos imobiliários. Mas é esperado que a gente continue no mercado bastante volátil. Então vamos aguardar para ver o que a gente vai ter de definição. Também acho que a gente vai ter uma manutenção, não acho que a gente vai ter corte de taxa de juros, até por conta do cenário americano ainda. Bom, mas vamos ver, né? Vamos ver o que vai desdobrar. Podem ficar tranquilos que mais tarde quando a gente tiver a definição, a gente vai, vou trazer conteúdo falando sobre isso. Beleza? Explicando lá qual o efeito, o que vai ser esperado, enfim. Vamos nessa. E galera, vamos trazer já aqui algumas notícias sobre fundos imobiliários. Beleza? E começando aqui com o anúncio de dividendos. XPML e a LZR anunciaram os dividendos que vão pagar na semana que vem. Data de corte desses fundos é ali por volta do dia 18, para pagamento uma semana depois. Então, a LZR vai manter o patamar ali de 73 centavos. Um leve recuo, né? Quando você olha aqui no decimal, tá? A diferença aqui está no decimal. Então, você vê aqui um pagamento um pouquinho menor aqui no LZR, tá? Fundo que está fazendo uma captação, beleza? Fundo estava querendo captar aí cerca de 371 milhões. Nova cota estava vindo num preço até bem interessante em relação ao preço de mercado. O fundo já anunciou novas participações, já comprou alguns imóveis, anunciou algumas compras. Então, é esperado que esse dividendo aí, óbvio, quando tudo estiver fechado, é esperado que esse fundo tenha ali um aumento no seu dividendo, tá? E o legal do LZR, dá até para a gente abrir aqui o relatório do LZR. O bacana do LZR é que ele é um fundo que realmente se tornou bem híbrido. Então, no começo, o LZR era um fundo muito voltado para galpão e laje, igualzinho o KNRI, tá? Mas aí, depois de um tempo, ele foi ramificando ali os seus segmentos de atuação e ele acabou abrindo bastante o leque, tá? Isso, obviamente, eu estava até falando isso ontem no escritório com um colega. Isso, obviamente, acaba forçando a gestão a ter um trabalho ainda mais ativo, né? Porque se ela não está focada num segmento, ela acaba ramificando a participação, né? Então, você precisa ter mais gente com expertise naqueles outros segmentos para o fundo poder continuar rodando bem, poder continuar rodando com qualidade, tá? Então, isso acaba acrescentando ali um desafio para a gestão do fundo. Mas, assim, no geral, esse é um fundo que, a princípio, roda bem, tem bons números e está rodando de forma bem saudável, tá? Então, só para vocês verem, antes, lá atrás, e aí eu falo 2020, 2021, o ALZR era só comercial e galpão, beleza? Hoje, você já tem comercial, que é a maior parte da carteira, você tem galpão, você tem renda urbana, tem data center, então, a gente já tem uma diversificação maior por segmento, beleza? Então, de fato, o ALZR se tornou um fundo híbrido, e híbrido na essência, tá? Outros pontos que são interessantes aqui, tá? A gente tem a maior parte dos contratos, 100% dos contratos atípicos, tá? Média de vencimento é de 7,9 anos, tá? Uma média bem interessante, beleza? Prazo longo. E aí, a gente tem aqui a diversificação por segmento, tá? E faturamento, isso aqui, esse é um gráfico que eu acho muito bacana, o ALZR sempre trouxe, desde o início, que é a questão do faturamento anual dos locatários. Você vê que a maior parte aqui, tá? Na verdade, tá bem dividido, né? Mas você tem uma, a maior parte, tá ali com faturamento acima de 10 bilhões de dólares, e a segunda maior parte, entre 1 e 5 bilhões de dólares. Então, realmente, inquilinos muito saudáveis, tá? E fundo, basicamente, na região, no eixo Rio-São Paulo, beleza? Então, a ALZR anunciou aí, dividendo, vai pagar ali, mantendo um constante ali, de 73 centavos. Boa, bom demais. Que anunciou o dividendo também, foi o XPML, beleza? O fundo também anunciou para pagamento na semana que vem, dia 25, e o fundo vai pagar ali, 92 centavos por cota, beleza? Então, o fundo está mantendo ali o seu patamar de distribuição, também fez captações gigantes, anunciou compra de participação nova, tá? E aí, a expectativa é que a gente tenha ali um incremento também nos dividendos, beleza? Então, a gente está num patamar constante aqui, ó. Então, a gente está num patamar constante de 92 centavos. Esse é o maior patamar histórico do XPML, tá? É o máximo de dividendo que ele já pagou. Vamos ver como é que a gente vai ter de evolução para o segundo semestre, né? Então, a gente já teve seis distribuições, né? Na verdade, vai fechar a sexta agora de junho. Vamos ver agora as próximas seis distribuições, o que a gente vai ter ali de incremento, beleza? Se a gente vai continuar nesse patamar, se a gente vai ter ali subida, tá? Vamos acompanhar. O ponto é, né? O XPML, fundo imobiliário que também sofreu bastante aí com essas últimas quedas, ó. Quando a gente pega maio e daí joga um mês, né? A gente teve uma queda de mais de 5%. Mas a gente vê, fundo com vacância bem tranquila, na casa de uns 5%. O fundo fez a maior captação de 2024. O fundo, ele fez boas aquisições. Tá mantendo o patamar de dividendo de 92 centavos. Tá bem saudável. E aí, a gente tem essa queda de 5%. Então, quando você olha para fundamento e vê a queda, não parece ter muito a ver. Você vê fundamento mantido e o fundo caindo, não parece ter muito a ver, beleza? Sabe esse fato... Ah, isso aqui é um fato relevante lá da compra do Rio Sul que foi cancelada, boa. Deixa eu ver no relatório gerencial se a gente encontra aqui alguma informação sobre o... Sobre reserva. Vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui. Não, ele não mostra. Não, mas ó, vamos... É, porque ele não mostra os números aqui. Uma boa. Vamos tentar dar uma olhada aqui pelo gráfico. Então, o que a gente tem tido, né? Resultado financeiro e distribuição por cota. Então, a gente vê, considerando aqui esse gráfico de resultado e de distribuição, a gente vê que, de fato, em termos de receita ali, de locação dos shoppings, a gente vê um resultado um pouquinho acima ali do que o fundo tem distribuído depois que ele foi subindo o patamar dos dividendos. O fundo, ainda assim, tem conseguido realizar ali uma receita operacional acima do que ele distribui, tá? A gente tem outras parcelas aqui também. Tem lucro imobiliário, ou seja, venda ali de participação. A gente tem também algumas receitas aqui de fundos imobiliários. Tem despesas aqui do caixa, tá? Então, a gente tem algumas receitas fora do operacional do fundo que acabam contribuindo aqui na distribuição. Mas quando a gente olha até no geral aqui, a gente vê que o fundo está ali distribuindo abaixo do que ele tem de resultado, tá? Então, a gente não consegue ver números aqui, a gente consegue bater no gráfico, né? Então, a gente tem tido resultados aqui em alguns meses até bem altos, bem expressivos, batendo quase 1,40 aqui, por exemplo, de resultado em janeiro, tá? Mas uma distribuição abaixo. Então, a gente tem aqui no XPML uma distribuição até bem diligente, tá? Com relação ali ao que o fundo tem tido de resultado. Então, a gente vê uma distribuição aqui abaixo, tá? Em alguns meses, né? Está tendo ali abaixo do resultado que ele está tendo. E em alguns meses a gente vê até um resultado operacional superando o que ele distribui. O que é bem saudável. Então, a gente vê que no geral, apesar da gente ter outras parcelas aqui compondo o resultado, o fundo está ali distribuindo abaixo do que ele tem de resultado no mês. Então, isso acaba sendo até bastante saudável e dá até margem para o fundo, a depender dos movimentos, subir ali o patamar de dividendo de forma até bem saudável. Beleza? Maravilha. Então, patamar ali do XPML mantido. Vamos, boa! E por falar em fundo de tijolo, por falar em gestão ativa, ontem saiu um fato relevante do HGRU. Beleza? HGRU fazendo gestão ativa. Só que um ponto até curioso no HGRU. O fundo vendeu um imóvel, anunciou a venda ali de um imóvel. Sendo que essa transação com esse imóvel que ele está vendendo, ela ainda não estava fechada. Lá atrás, até comentei isso em live, o HGRU, ele anunciou ali, memorando de entendimentos, para a compra de 14 imóveis de um fundo imobiliário, o SPVJ. Só que essa compra, ela dependia ali de uma captação, beleza? Só que essa captação ainda não existiu. Toda captação precisa ser aprovada em assembleia. Só que essa... Enfim, a gente estava com os fundos do Credito Suíço passando por todo aquele processo ali de migração para o pátria, aprovação. Então, provavelmente, essa é uma matéria, a captação do HGRU, essa é uma matéria que deve avançar agora. Agora que já está tudo mais assentado e resolvido, isso deve passar daqui em diante. Mas, enfim, o fato é, essa aquisição dos imóveis dependia dessa captação. E daí o HGRU anunciou ali a venda de um imóvel desse fundo, sendo que ele não fez nem captação para comprar os imóveis do fundo. Então, confesso que ficou ali algo... Ficou algo meio esquisito aqui, né? Ficou tanto quanto estranho. O HGRU, ele anunciou a venda de um imóvel que ainda não é dele, mas só tem um memorando de entendimentos. Enfim, é uma gestão ativa, tá? Então, o HGRU é um fundo que a gente vem falando bastante quando o assunto é gestão ativa, HGRU, TRXF. É um fundo que a gente vem falando bastante ali nessa questão da gestão ativa, essa reciclagem de portfólio. O que é muito positivo, porque isso acaba gerando um ganho de capital. Você acaba permitindo ali o fundo ter um caixa para distribuir um rendimento um pouco mais alto, você acaba deixando a sua carteira mais eficiente para que o fundo ali consiga focar naquilo que realmente está mais alinhado, está trazendo retorno, tem sido positivo. Então, gestão ativa é algo que realmente gera valor para fundo de tijolo, beleza? Quer dizer, o HGRU é um fundo que faz muito isso, tá? Mas, confesso que achei esse movimento um tanto quanto estranho, né? O fundo ainda não anunciou a captação, não comprou os imóveis do SPVJ e ele anunciou a venda de um imóvel que ainda não é dele. Enfim, né? Vamos aguardar maiores notícias sobre essa movimentação. Algo positivo, tá? Gestão ativa, mas é realmente para entender ali essa questão burocrática do negócio, né? Tipo, pô, o fundo ainda não comprou os imóveis e está vendendo um imóvel que não é dele. Enfim, né? Vamos acompanhar aí para ver o que a gente tem de desenrolar dessa história, tá? E vamos ver se de fato a gente vai ter ali a emissão para a gente ter essa aquisição ali sendo fechada. Beleza? Então, vamos acompanhar essa movimentação no HGRU, beleza? Galera, e aí, fechando aqui de temas que eu tinha separado para hoje, Tigar 11, tá? Fundo que está aí fazendo a emissão de novas cotas, o objetivo de captar 593 milhões de reais, anunciou que já captou 44 milhões nessa fase ali de preferência. O fundo, inclusive, fez uma mexida no preço por cota, tá? A nova cota, ela vinha a 122 e pouco, ela passou a vir ali a 121 e 60, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso, 121 e 60, então a nova cota teve uma redução no preço, porque eu até fiz um vídeo sobre essa emissão do Tigar. A nova cota estava a 122 e 80 e alguma coisa e o mercado estava com o preço lá em cima. Só que daí, por conta desse, todo esse movimento que a gente tem visto na bolsa, né? O mercado acabou jogando fundo lá para baixo. E daí, enfim, a cota chegou abaixo do preço ali, a cota no mercado chegou abaixo do preço da emissão, da subscrição. Então, os caras reduziram ali o preço da oferta e agora a gente está ali com uma diferença de mais ou menos um e pouco. Então, a nova cota está 121 e 60 e o fundo no mercado está ali na casa de 122, ó, para vocês verem. O fundo está ali na casa de 122, quase 123 reais, né? Então, a gente está com uma diferença de mais ou menos um e 20, um e 30 aqui, tá? Então, no mercado o fundo está mais caro do que na nova cota, beleza? Teve essa redução. Então, a ideia do fundo é captar 593, já tem pipeline aprovado para essa emissão, tá? O que é bem, bem, bem interessante, beleza? E aí, vamos ver se o fundo vai conseguir captar. Agora, a gente está em um preço de nova cota melhor em relação ao mercado. Vamos ver aí definição hoje de taxa selic, o que a gente vai ter de definição, como é que isso vai impactar no mercado. Ontem, a gente teve o IFIX fechando em queda, tá? Então, a gente está ali bem pertinho dos 3.300 pontos. Fechamos a 3.301. Vamos aguardar ali para ver qual que vai ser o rumo dessa história. O que é importante comentar, tá? A gente está, eu tenho falado isso direto. A gente está no momento de bastante volatilidade, no momento de bastante incerteza, mas isso não significa que os fundos imobiliários estão ruins. Isso não significa que os fundos imobiliários estão com um problema, tá? Como eu falei, é importante, trouxe ali no caso do XPML, é importante a gente olhar o que o fundo tem entregado de resultado e comparar ali com a queda da cota e ver se realmente faz sentido ou não. Então, a gente vê, por exemplo, o XPML. Anunciou 92 centavos de dividendos, tem uma distribuição bastante diligente frente ao seu resultado, tem feito aquisições bem interessantes, está fazendo também um pouquinho de reciclagem de portfólio e está ali sofrendo queda. Então, cara, espera aí, será que realmente essa queda tem a ver com perda de qualidade? Dificilmente. Beleza, mesma coisa o VISC, que comentei ontem também. Então, é importante o investidor olhar para isso e entender. Cara, a gente está realmente num momento de bastante volatilidade. E aí? Estou de boa? Estou tranquilo? Estou confortável com isso? Se você estiver confortável, beleza, então você pode aproveitar a oportunidade para acabar comprando ali mais das cotas que você já tem. Se você não está tranquilo, segura um pouco a onda, vai para outros movimentos. Eu estou fechando o livro que eu falei na Amazon, o Aprenda a Investir em Fundos Imobiliários, do Eric Dornelas. Estou terminando de ler ele. E ontem, antes de dormir, eu estava vendo um trecho justamente sobre isso. Então, se você está ali, está investindo em fundo e aquela queda está te incomodando, segura um pouco a onda, vai para outras posições, busca outras alternativas até você se sentir seguro, você ver que a cota deu estabilizada até você se sentir seguro para voltar. Beleza? Então, invista se você realmente tiver perfil, se você realmente tiver peito para aguentar as o seu ações. Beleza, galera. Bom demais. Isso aí, isso aí, muito bom. Olha o Léo. Boa. Bom dia, essa pauta de renda fixa que está no quadro vai ser analisada ainda? Não, isso aqui, Léo, foi um post que eu fiz há um tempinho atrás que é sobre Tesouro Direto. Beleza? Isso aqui é porque para quem investe na XP, Tesouro Direto aparece aqui com as siglas, né? Que são as siglas de mercado. LFT, LTN, NTNB, NTNB, NTNB1, tá? São as siglas do mercado. Isso aqui foi um post que eu fiz e só deixei aqui no quadro. Beleza? Mas isso aqui é basicamente o que significa cada sigla, né? Porque na XP aparecem as siglas, não aparece o que é o investimento. Essa é a Tesouro Selix, a Tesouro IPCA. E aí eu fiz isso aqui porque alguns clientes meus estavam com dúvida com relação a essas siglas. Aí eu fiz esse post e só deixei aqui no quadro. Beleza? Aí eu só deixei aqui. Beleza? Boa, 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 boa. Galera, então era basicamente isso que eu queria trazer aí para hoje. Então falamos aí dos fundos que vão pagar dividendos, falamos da emissão do TIGAR. E é isso. Então hoje a gente tem definição da nossa taxa Selic. Vamos ver aí o que a gente vai ter de definição, quais vão ser os rumos. E obviamente vocês vão ser tempestivamente aí informados e esclarecidos sobre como é que estão aí os nossos fundos imobiliários. Beleza? Galera, quem quiser aprender mais sobre fundo imobiliário, tem o link que está aí na minha bio. Quem está aí no YouTube assistindo a gravação, tem o link aqui na descrição. Quem tiver interesse também na minha assessoria, é só mandar lá o preenchimento do formulário. Quem está aí no YouTube, tem o link aqui embaixo. Quem está aí no Instagram, o link está na bio. Beleza? Galera, então mais uma live concluída. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado pela participação. Vamos para cima. Contem comigo. E uma excelente quarta-feira. Valeu!